Olá pessoal do canal, hoje vou mostrar para vocês como colocar ou retirar o HD do desktop HP pavion. Desktop, tá? Então vai soltar esses dois parafusos que tem aqui, a gente vai puxar e abriu. E você nota que a gente tem aqui a bateria, né, tudo, a área onde você põe aqui o drive de CD e DVD e o HD está aqui nessa parte interna. Como a gente faz para retirar ele? A gente vai ter que tirar essa frente, ó, aqui ó, você vai retirar essa frentinha, ó, você vai retirar ela, tá? Só soltar as travas e aí, ó, você vai puxar ele para frente aqui, ó, tem um sistema de, ó, roldana e lá está o nosso HD. Você vai aqui na frente, procura se não tem nenhum parafuso, ó, esse tem um parafuso, você vai soltar esse parafuso e aí é só puxar ele. Tá, galerinha? Assim você retirou o HD. Espero que tenham gostado dessa videoaula. E é isso aí. Um abraço, pessoal. Até o próximo vídeo.